Aí professor, vi aí a regra do produto, entendi, mas eu ainda fico confuso. Eu não sei quando eu uso a regra do produto, quando eu não uso, quando tem número, quando não tem número, mas eu entendo a sua confusão e você vai chegar a um ponto, vai chegar, depois dessa aula aqui vai chegar a um ponto, você vai falar, meu, eu não acredito, coloca aí os comentários aí, você vai falar, eu não acredito que eu me confundia com isso aí, não é possível. Olha só, olha só, a regra é clara, ela fala quando eu tenho uma coisa com x multiplicando outra coisa com x. Então toda vez que você tiver uma função desse tipo aqui, raiz de x vezes e elevado a x, ou, e elevado a x menos 2, vezes ln de x, ou seno de pi vezes x, vezes e elevado a x. Ou, raiz de x vezes e, ou seno de pi vezes x³. Olha o que diz a regra do produto, está multiplicando, tem x do primeiro, tem, tem x do segundo, aplica a regra do produto. Então vem aqui comigo, essa função tem multiplicação? Tem, tem x do primeiro, tem, tem x do segundo, tem, regra do produto. Essa função aqui, essas funções, tem multiplicação? Tem, tem x do primeiro, tem, tem x do segundo, tem, regra do produto. Tem multiplicação? Tem, tem x do primeiro, tem, tem x do segundo, tem, regra do produto. Ah, professor, mas onde tem o x, tem um pi também, não importa. Aí eu vou usar a regra da cadeia também Que você vai estar vendo mais pra frente Além da regra do produto, tem a regra da cadeia Mas tem x nos dois Agora vem aqui É uma multiplicação? É Tem x no primeiro? Tem. Tem x no segundo? Não Usa a regra do produto? Não Não, não, não vai usar Mas professor, mas é e e é o número E não tem x ali Uma coisa é e elevado a x Aqui tem x? Não Então e é um número, é 2,718 É um número Você é derivar só esse E deixar o número do lado A constante do lado Porque o número não altera, ele não muda 2,718 2,718 Então aqui você não usaria a regra do produto E aqui? Tem a multiplicação? Tenho Tem x no primeiro? Não Tem x no segundo? Tenho Usa a regra do produto? Não Mas por que não, professor? É seno É seno de pi Seno de pi é zero Se fosse seno de pi sobre 2, era 1 Mas não importa O que importa é que seno de alguma coisa É um número Não tem x Ele não muda Ele não altera Você pode pegar a calculadora hoje E amanhã ou depois Que o seno de pi vai ser o mesmo valor Agora o x Depende do valor que você colocar lá O x ele varia E a fórmula ela diz Ela é clara Tem que ter x no primeiro E x nos tem x aqui Não tem Não tem Então não tem Não tem Sacou? Entendeu? Beleza? Qualquer dúvida Coloca aí nos comentários Tá meio perdido Não tá conseguindo entender a matéria Na faculdade Não sabe o que fazer Pode mandar o whatsapp 981 80 7661 Te encontro na próxima aula Não tá conseguindo entender a matéria 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 Obrigado.